E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Ó, falando em outra dimensão, tem mais um relato aqui de outra dimensão. Um cachorro de outra dimensão será... Vamos ver. Deixa eu tomar água. Estômago, estômago. Vamos lá. É um moço que nos conta, ele já escreveu. Olá, Ana e Assombrados. Meu nome está no e-mail, mas pode me chamar de fulano. Ok. Tenho 16 anos e sou do interior de Santa Catarina. O relato que conto aqui a seguir é verídico e aconteceu comigo agora há pouco. Que, na verdade, é em novembro de 2022. Dividirei em dois capítulos pelo simples fato de achar chique. Ok. Não é um relato longo e os nomes já estão trocados. Obrigada. Capítulo 1. Prefácio. Ai que chique. Sou um adolescente, um pouco solitário. Gosto de ficar acordado durante a madrugada, jogando alguns jogos ou rolando o feed das minhas redes sociais. Por conta disso, desenvolvi um apego pelas calmas e vastas noites na minha pequena cidade, onde Judas perdeu os pés. Na verdade, é insônia mesmo. Graças a Deus, nunca presenciei algo paranormal durante esses períodos de isolação em minha caverna chamada de quarto. Portanto, esse foi o primeiro. Para melhor compreensão dos fatos, explicarei alguns detalhes importantes. A minha cama é de madeira. Por causa disso, há um reduzido espaço entre a parte inferior da cama e o chão, que também é de madeira. Onde possivelmente transita alguém ou algum, ou algo mesmo que pouco, um pouco dificultoso. Bom, em minha casa reside uma pitbull de um aninho, um ano e meio, na verdade. Muito estabanada e brincalhona. Que muitas vezes, em situação de brincadeira, brigas ou medo, corre para baixo da minha cama, na intenção de se esconder. Nessa circunstância, eu sei exatamente o som emitido, o qual minha cadela produz ao se infiltrar sob a ditacuja. Capítulo 2 Imprevisto Estava eu, com a minha respectiva falta de sono por volta das 5 da manhã, de um sábado para um domingo, assistindo aquele famoso aplicativo de vídeos curtos, acabara de assistir um vídeo sobre experiências inusitadas durante a madrugada, quando ouço o costumeiro som produzido pela Gamora, que é o nome fictício da minha cadela. Era claramente um cachorro exercendo tal atividade. Ouvi nitidamente as fungadas e as unhas arranhando o chão, o esforço de sair de baixo da cama. E logo pensei, ué, a Gamora estava aqui embaixo esse tempo todo? Mas lembro que desde que fechei a porta pela última vez, ela não havia entrado. Nesse instante eu paralisei por uns 10 segundos. Após esse congelamento momentâneo, abri a porta que ficava ao meu lado, olhei para o sofá e lá estava ela, que logo veio ao meu quarto. Aproveitei o momento para olhar debaixo da cama e, adivinha, não tinha nada. Muitos falarão, ah, mas foi algum cachorro no assoalho da sua casa que emitiu esse som? Talvez seria uma possibilidade se não fosse eu ouvir o som evidente das unhas arranhando o chão encerado, idêntico ao que a minha cadela causava. Por incrível que pareça, não senti muito medo após tal evento, mesmo sendo medroso. Então o transformei em um relato, meramente enfatizado. Mas aí vem a dúvida, assombrados. Seria um cachorro fantasma? Um espírito tentando me assustar? Ou seria a minha Gamora de outra dimensão? Um beijo, Ana, que Deus abençoe você, sua família e esse canal maravilhoso. Me perdoe qualquer erro de ortografia, estou lhe enviando pelo celular. Obrigada pela atenção. Um beijo para você, muito obrigada. E eu já penso que, de repente, pode mesmo ser uma outra dimensão que ocorreu ali, que na outra dimensão ela estava embaixo da sua cama e estava saindo, mas nessa não. Ela estava lá fora. Então, às vezes, algumas dimensões se esbarram aí em alguns momentos. E aí a gente tem esse tipo de experiência. Eu acredito. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo?